OUÇÃO-ME E ALEGREM-SE Vocês tiveram o privilégio de ser salvos pelo grande titã Podem achar que isso é sofrimento Não, é salvação A balança do universo pende para o equilíbrio por causa do seu sacrifício Sorriam Pois se tornaram, até na morte, filhos de Thanos Eu sei como é perder Ter a certeza de que está certo E falhar, mesmo assim É a teorizante Deixa as pernas trêmulas Mas eu pergunto pra quê? Dema Tente fugir Todos têm o seu destino O de vocês está aqui Porque vocês Têm a mim Você fala demais O Tesseract Ou a cabeça do seu irmão Imagino que tenha uma preferência Ah, eu tenho E não é ele Não estamos com o Tesseract Ele foi destruído em Asgard Você Você não toma jeito, meu irmão E não é ele